O governo do Paraná criou a Divisão de Combate à Corrupção para garantir que os verdadeiros donos do Estado, os paranaenses, possam fiscalizar o que é seu. E sabe por que isso é tão importante? Corrupção zero quer dizer mais saúde, mais escolas, mais segurança, mais esperança, mais futuro. Governo do Paraná, forte para seguir em frente.